Fiz do que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor Que eu tô tentando entender Onde você quer chegar Mas não sei o que você sente Em qual língua você passa o leite Fica difícil de adivinhar E o quê? Eu vivia flor da pele Nem percebia Que das vezes que eu vi Era vontade de chorar Chorar, chorar, chorar Eu vivia flor da pele Nem percebia Que das vezes que eu vi Era vontade de chorar Chorar, chorar, chorar Fiz do que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor Fiz do que você nunca me ligou Mas pergunta por aí De que tipo é o seu amor Eu vivia flor da pele Eu vivia flor da pele Nem percebia Que das vezes que eu vi Era vontade de chorar Chorar, chorar, chorar Eu vivia flor da pele Nem percebia Nem percebia E nem percebia E das vezes que eu vi Era vontade de chorar Chorar, chorar, chorar Fiz do que você nunca me ligou Mais velha Mais velha tá por aí De que tipo é o seu amor Que eu tô Que eu tô Que eu tô Que eu tô pensando em entender Obrigada